Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início aqui à nossa correção do nosso dia 1, né? A nossa primeira peça que nós deveríamos ter feito, pelo menos isso, né? Ontem, espero que você tenha feito, tá? Basicamente, pessoal, a lógica é o seguinte, nós vimos até o presente momento algumas teses, né? Algumas teorias. E o que nós temos que saber, além do tempo do processo, a gente sabe que começa com uma notícia do crime ou uma prisão em flagrante. Às vezes tem uma enquete policial, depois do Ministério Público, o que é o cara, né? Que vai oferecer uma denúncia. O oferecimento de denúncia, pessoal, nada mais é que oferecer uma petição inicial. Oferecer uma denúncia para depois, né? A justiça, aquela inerte, ela receber a petição inicial, que é receber a denúncia, aí cita a parte contrária da citação, você tem a resposta à acusação, certo? Às vezes, né? Como eu disse, se não tiver a citação, se ficou faltando a citação, nós temos uma nulidade, certo? Então, você alega na sua primeira oportunidade aqui, ó, nulidade, tá bem? Você alega a nulidade. Isso aqui tudo acontece antes da audiência de instrução, que vai ter o debate aqui, esse debate também é uma outra petição, que é alegações finais, tá? Porque é o último momento que você fala antes do juiz, né? Dar o julgamento dele, que pode ser uma condenação ou absorvição, e se for um crime doloso contra a vida, que pode ser pronúncia, absorvição, desclassificação e impronúncia, tá bem? Então, basicamente, o que nós vimos, né? A primeira da nossa peça é aqui a resposta à acusação, nós vimos também a logística da escrita, que são os quatro parágrafos. O primeiro parágrafo, você coloca a sua tese, né? Lembra? Você coloca aqui a tese, verifica-se a nulidade por falta de citação, conforme o artigo tal do CPP faz a cópia do artigo. Ora, em caso, você copia o pedaço do caso em si, e, portanto, requer a nulidade com base do artigo 564, inciso 4, combinado com o artigo 555 da Constituição Federal. Sempre coloca, sempre lembra do artigo 15, inciso 55 da Constituição Federal, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos olhar probleminha aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso probleminha e ver como é que funciona. Vamos lá, vamos nos, porém, vestidos. Antônio Nunes, certo dia, em um passeio de barco, avistou ao longe um jacaré. Bom, beleza. Como estava pescando juntamente com seu filho, para evitar qualquer situação indesejada, resolve atirar para matar o animal. Gente, aqui, você tem que verificar o que ele deseja fazer. O desejo, pessoal, é o dolo. O dolo é o quê? É a vontade. É consciência e vontade. Então, o que o direito penal ele prega é sempre a consciência do agente delituoso. Então, você tem a logística ali do dolo, que é a consciência e vontade, desejo de fazer o quê? O que ele queria? Ele queria matar alguém? Não. Ele queria cometer crime? Não. Ele queria matar um jacaré, tá? Por quê? Na cabeça dele, aquilo poderia causar alguns prejuízos futuros, né? Eventual problema, né? Com o barquinho ali, o jacaré atacar o arco e matar o filho dele, alguma coisa nesse sentido. Então, se matar jacaré é crime ambiental? Beleza, mas ele não foi denunciado por crime ambiental, conforme a gente vai ver aqui. Mas, em todo caso, se ele tivesse sido denunciado por crime ambiental, você poderia alegar o estado de necessidade, tá? E se não tiver no gabarito? Quem tá fazendo no gabarito sou eu. Eu tô falando pra você que você passou pela tua cabeça, é importante que você coloque. Como você tá pescando juntamente com o seu filho, para evitar qualquer situação indesejada, resolve atirar para matar o animal. Ocorre por erro na pontaria e acaba não atingindo o animal. Gente, quando tem aqui erro na pontaria, quem conhece, né, sabe que tem os erros do tipo acidentais. Você tem aberractio ictus, aberractio criminis, aberractio causai e erro impersonai. Tá, os aberractios, né, esses erros, eles são erros do tipo acidentais, por quê? Porque existe a falsa percepção ali do que tá acontecendo, mas, na verdade, o cara, ele queria fazer uma coisa. E ele acabou fazendo, mas de uma maneira diferente. O aberractio ictus é o erro na pontaria. Então, eu miro pra atingir uma mulher, porque eu quero matar mulher, pra responder por feminicídio. Errei a pontaria, acertei um homem, vou responder por feminicídio da mesma forma. Por quê? Porque nessa logística, a gente sempre responde praquilo que a gente queria, praquilo que a gente quer. A mesma coisa acontece com o aberractio causai. Eu quero matar o asdrubo de maneira simples. Eu dou um tiro no asdrubo, acredito que ele esteja morto, então eu vou responder por homicídio simples. Cato, joga no rio, coloca dentro do saco preto, amarro lá e ele morre afogado, morre pela asfixia. O promotor me denuncia por homicídio qualificado pela asfixia. Acontece, a pena de 12 a 30, o homicídio é muito maior a pena. Não vou responder por homicídio qualificado. Por quê? Porque eu queria homicídio simples, eu queria uma coisa tranquila. Eu não posso ser responsabilizado por aquilo que eu não tinha interesse, não tinha desejo, tá? Então, nesse exemplo, eu tenho o aberractio, que é um outro erro da causa. Aberractio causai, aberractio rictus, que é na pontaria, certo? E nós temos também o erro impersonai, é quando você mata o irmão gêmeo, eu quero matar o asdrubo, eu pego a tiro, e acredito realmente que eu matei o asdrubo, eu acertei a pontaria, não errei a pontaria, mas, na verdade, eu tinha matado o irmão gêmeo dele. Vou responder como se eu tivesse acertado o cara que eu queria, tá? E o aberractio crimes é uma outra situação. Então, no caso, vamos lá. Aqui, ocorre que o erro na pontaria, não atingindo o animal, não atingiu o animal, então ele errou o tiro. Tá bom. Então, ele errou o tiro, é isso. Então, beleza. Ribeirinhos, que residiam a cerca de 15 quilômetros do local, acionaram as asdrubidades. Gente, sempre lembra que qualquer pedaço que aqui estiver, não está aqui à toa. Eles estão aqui por algum tipo de motivo, certo? Não é à toa. Então, isso aqui, sempre você leva em consideração, não existe na sua prova pedaços do enunciado que estarão aí por estar. Ele sempre significa alguma coisa. E Antônio acabou sendo denunciado pelo crime de disparo de arma de fogo em vias públicas. Quando tem essa menção, nós temos aqui o artigo, o dispositivo. Você tem que ir até o artigo 15 do estatuto de armamento para verificar o que é que está escrito aí. Então, veja bem, toda situação que você estiver envolvido ali no problema, no caso concreto, se você lê o enunciado e tem a menção de um artigo, você tem que ir até ele, você tem que ir até esse dispositivo para verificar se o cara realmente fez aquilo que está escrito. Porque talvez ele não fez o que está escrito. Se ele não fez o que está escrito, ele não é uma conduta prevista no Código Penal. Então, não é uma conduta típica. O que é uma conduta típica? A conduta típica é aquela que você fez o que está escrito no Código Penal. Tá bom? Então, às vezes, você não fez o que está escrito. Então, ele atirou. Onde? Ele atirou ali na beira do mar, do rio, né? 15 quilômetros de distância dos ribeirinhos. Que talvez podia, de uma certa forma, interpretar que os ribeirinhos fossem uma via pública. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, né? Próximo. Em via pública ou em direção a ela. Desde que as condutas não tenham como finalidade a prática de outro crime. Isso aqui é uma condição, pessoal, que do princípio da subsidiariedade. O que subsidiariedade? É o seguinte. Eu só vou responder por esse crime se eu não tiver a intenção de fazer outro crime. Por exemplo, se eu tivesse a intenção, por exemplo, de realmente cometer um crime ambiental, de matar ali o jacaré, tá? Então, aí, tecnicamente, eu iria responder não pelo crime de disparo de arma de fogo em vias públicas, e sim pelo crime, né? De... Crime ambiental de matar um animal silvestre. Certo? Então, aqui, por esse crime, não, cada não poderia responder. Então, assim, você vai pedir o quê? Você poderia pedir, se fosse denunciada pelo jacaré, estado de necessidade por ter atirado contra o jacaré por conta de que ele queria evitar qualquer prejuízo que fosse machucar o filho dele por um estado de necessidade. É uma excludente da licitude pelo estado de necessidade. Beleza. Outra coisa, se não acreditasse nisso, é... Enfim, se não acreditasse nisso, poderia pedir uma desclassificação para algum outro tipo de crime, como, por exemplo, esse aqui, disparo de arma de fogo em vias públicas, né? Mas não é o caso. Não é o caso de pedir, porque talvez ficaria uma situação pior. Mas só para não ficar muito vago o que eu estou dizendo, olha só, não quero que fique nada vago, tá? Inclusive, se ficar, pessoal, qualquer pedacinho, você pega e deixa no comentário aí a pergunta, a sua dúvida para a gente reiterar nas próximas aulas, tá? Olha só, essas expressões que eu disse tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos aqui nesse cursinho bem curto, né? Que não é curto, que ele é bem completo, porque ele vai crescer ao longo do tempo. Mas, olha só, nós temos aqui a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Você tem que decorar isso aqui. Aqui é tipicidade, aqui é ilicitude, aqui é culpabilidade. Não é culpa, não, tá? É culpabilidade, certo? Então, nesse caso aqui, o seu Matheus Jacaré foi por conta do estado de necessidade. Então, eu pego, verifica-se no caso concreto, a excludente da ilicitude pelo estado de necessidade. Eu tenho que acertar essa expressão. Isso tem que ficar claro, tem que ficar bem evidente no caso concreto, tá bom? Bom, maravilha. Vamos retornar aqui ao nosso anunciado. Então, o cara, Antônio, acabou sendo denunciado pelo crime de disparagem de fogo em vias públicas. Nós vimos que ele não fez o que está escrito aqui, né? Então, você já tem uma tese, que a tese é a tese da atipicidade da conduta. Verifica-se no caso concreto da atipicidade da conduta. Conforme o artigo 15 do estado de saneamento, quando fulano disparar de fogo em vias públicas ou em suas adjacências, responderá pelo crime tipificado no artigo 15. Ora, em caso, Antônio disparou cerca de 15 quilômetros do local onde residiam os ribeirinhos, totalmente distante de qualquer possibilidade de ser um local habitado. Certo? Beleza? Então, portanto, requer a absolvição. A absolvição aqui, pessoal, é com base no artigo 397, eu não falei isso para vocês ainda, mas bem rapidinho aqui também uma outra coisa importante, a gente vai se complementando aqui. É assim, você tem as peças para você fazer e nós estamos tratando da resposta à acusação. Ela, você tem o artigo 396 e 396A, que é o número do artigo, e a absolvição é 397. Eu vi muita gente colocando o artigo 386, pelo amor de Deus, tá, gente? O 386 é a absolvição para alegações finais e apelação. 386 é a absolvição para esse tipo de coisa. 397 é a resposta à acusação, tem gente aqui que já é macaco velho e está fazendo esse erro aqui, pelo amor de Deus, você que não tem cabimento e você errou um negócio desse aqui não. Tá, você que está fazendo pela primeira vez, assistindo as aulas pela primeira vez, tudo bem, mas não tem cabimento e eu não agradeço aí não. Tá, vamos lá. Ó, o juiz recebeu a denúncia, mas não citou o réu, pois a esposa do mesmo era escrevente na vara. cara, blá 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 blá, não citou, tá errado, nulidade, você tem uma nulidade por falta de citação. Beleza? É isso. Você na qualidade de advogado de Antônio foi procurado para apresentar a defesa cabível. Cara, eu acabei de estar aqui, o juiz recebeu a denúncia, mas não citou o réu, pois a esposa, blá blá blá. Então, gente, correndo por... Enfim, aqui está escrito que não teve citação, então você tem a nulidade por falta de citação. Artigo 564, deciso 3, a linha E de escola ou B de bola, acho que é E de escola, né? Enfim, não é E de escola, não, é E de escola, E de escola, E de escola, E de elefante, E de lefoa, tá bom? Enfim, não é E de insuportável. Então, o juiz recebeu a denúncia, então esse aqui é o quê? Está escrito que eu tenho a única coisa para fazer agora é uma resposta à acusação, tá? Você na qualidade de advogado de Antônio foi procurado para apresentar a defesa cabível, é a resposta à acusação, com base nas informações que dispõe, fundamente com todos os argumentos que acredita serem necessários para a defesa do réu. É isso, não podia ser legal semissionais? Não, porque a gente não está falando muito de instrução aqui nem nada do tipo, tá bom? Maravilha? Bom, então agora, gente, vamos olhar aqui, vamos olhar o que os alunos que estão fazendo o cursinho aqui comigo, escreveram, tá bom? Vamos olhar aqui o que foi escrito por nós, o que nós acabamos escrevendo aqui, todos nós. Vamos lá, vamos nos por investidos, e aí a gente vai trabalhando com isso e já vai vendo os equívocos, os erros, erros, acertos e tudo mais. Tá bom? Vamos lá, cadê? Cadê o negocinho? Ixi, eu queria, achei que eu ia conseguir puxar um negócio aqui. Aqui, achei. Ó, vamos lá, gente, ó, esse é o seu doutor juiz direito, tá, vara criminal do comarca D, tá, não tem endereçamento, é importante que você sempre endereça para o juiz que te citou, como não tem licitação aqui, não importa, né, você tem que endereçar para a vara da localidade, né, vara criminal em que estiver correndo o seu processo. Antônio já deve ter qualificado, né, nos autos, acusação e anexo, venho muito responsável de presença pela sua excelência, oferecer resposta à acusação, importante que fique centralizado aqui, né, conforme o 393A do CPP. Pelo motivo de fato, de fato e de direito a ser reduzidos. Aí tem aqui os fatos, bem pequenininhos, acho que é importante ficar assim, tá, não fica muito grande não, porque você vai acabar tendo que mencionar os fatos aqui novamente, né, na parte do hora em caso. Então, faz bem pequenininho, e interesse também não errar, pessoal, não errar, tá, mas se errar, faz exatamente como a senhora não fez, você coloca só essa palavrinha aqui, tá, faz o risquinho e continua. Anulidade da citação, verifique-se no caso concreto, anulidade da citação, beleza, tá bom, conforme o preceptor artigo 363 do CPP, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Beleza, maravilha. Ora, em caso, o juiz recebeu a denúncia, mas não citou o réu, pois a esposa da mesma era estrevente na vara em que o processo estava ocorrendo, e por obviedade, sua esposa iria informar sobre o referido processo. Então, aqui, na verdade, fez a cópia do pedaço, perfeito, tá tranquilo, tá, mas o ideal é que você consiga, né, falar assim, tecnicamente, porque você poderia mencionar. O juiz recebeu a denúncia, mas não citou, pois acreditava, né, que o fato da esposa trabalhar naquela localidade iria comunicar o referido marido, mas não aconteceu isso aqui, tá, então isso aqui é importante, a citação não pode, ela tem que acontecer, tá, beleza. No entanto, há que se observar que houve uma anulidade por falta de citação. Beleza, portanto, é, requer, né, aqui, por ocorrer anulidade de novo, mais uma vez aqui, portanto, requer anulidade do artigo 564, inciso 3, a linha E, de escola, e inciso 4, do CPP, combinado com o artigo 5º e 555 da Constituição Federal, assegurando o contrato da defesa, né, com os meios e recursos aéreo inerentes. Beleza, pessoal, tá tranquilo, é isso aqui mesmo, tá, agora tem aqui da BRAC2Crimis, né, resultado inverso do pretendido. Aqui, gente, é o seguinte, é, a BRAC2Crimis, é assim, quando eu quero cometer um crime, e eu acabo cometendo um outro crime, né, então, aí eu respondo pra esse outro crime, se houver previsão culposa, tá, assim, eu quero matar o jacaré, aí eu atirei, e, não tem previsão culposa de disparo de arma de fogo em vias públicas, então, não tem como ter a BRAC2Crimis aí, tá, o que acontece, que a BRAC2Crimis é outro erro do tipo acidental, se eu colocar na, na, na teoria do crime, você vai ver como é que é tranquilo, outro caso aqui, do erro do tipo acidental, ó, veja bem, veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, eles são nossos irmãos também, ó, outro caso de erro do tipo acidental, vamos lá, ó, é erro, perdão, deixa eu fazer aqui a teoria do crime, né, nós tivemos aqui, ó, esse desenho, né, mas o que que é, é isso aqui, ó, você tem a teoria do crime aqui, aí você tem a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, aqui na tipicidade você tem o que? Você tem a conduta, né, aí você tem os elementos do tipo, os elementos do tipo, eles podem acarretar o erro do tipo, o erro do tipo é o erro do tipo essencial, e o acidental, o acidental é o aberracto ictus, aberracto crímenes, aberracto causar, e o erro impersona, e aí o erro do tipo essencial aqui, é, o erro do tipo essencial é quando, enfim, é a falsa percepção da realidade, tá, é você levar droga pensando que era bolo, essas coisas nesse sentido, aberracto, aqui, nós temos os erros, né, o aberracto crímenes, e aí o que acontece? É assim, eu quero descer uma paulada na sua cabeça, aí eu erro, né, e acerto o seu carro, eu não vou responder por dano composo, por quê? Porque eu não tenho previsão legal de dano composo, eu vou responder somente por tentativa de razão corporal, tá, é isso que acontece, agora vamos supor que eu queira quebrar o seu carro, e aí que eu vou descer a paulada, pega na tua cabeça, acerto, o teu carro e a tua cabeça, uma única ação, dois resultados, eu vou responder por concurso formal, eu pego a maior das penas e elevo uma fração, tá, esse é o concurso formal, certo? Vai acompanhando o curso, por quê? Porque ele vai se completando, muitas e muitas coisas, ao longo desses 60 dias, a gente tem muita coisa pra trabalhar, mas, eu espero que você tenha entendido o que eu disse, o Aberrachio Criminis acontece quando você quer cometer um crime, acontece o outro, mas o outro tem que ter previsão legal de composa, senão não pode, nesse caso, eu queria quebrar o carro e acerta a tua cabeça, eu vou responder por dano doloso, porque eu quero, mas, mais, né, não mas, perdão, mais a lesão corporal culposa, porque tem previsão legal de lesão corporal culposa, então eu pego a maior das penas e elevo uma fração, agora, se não tem previsão culposa, não tem como eu responder, então por isso que eu não tinha como, como a gente comentar aqui sobre o Aberrachio Criminis, tá, não tinha, não há o que você falar em Aberrachio Criminis aqui, tudo bem? Mas vamos ver a fundamentação, Aberrachio Criminis, resultado de verso do pretendido, verifique-se no caso, Aberrachio Criminis, conforme a citou o artigo 74 do CP, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém o resultado de verso do pretendido, aqui, ora em casa, Antônio, em um passeio de barco com seu filho, arrastou o jacaré, avistou o jacaré, e para evitar a situação indesejada, resolve atirar para matar o animal, e por erro na pontaria, não atinge o animal, e nada de mal ocorreu. Portanto, deverá o juiz absorver o réu, é óbvio, 386, isso aqui não tem cabimento colocar 386, essa altura do campeonato, por favor, mas segundo dia ainda, que isso? Não, não, mas não tem cabimento, gente, não pode, não pode, então é assim, mas você não explicou sobre isso, não interessa, tem que saber, tem que saber, tem que saber que resposta, que são 397, nossa, mas não é assim, é assim, é assim, tem que saber que é 397, 397, beleza, então essa tese não fluiria, mas lembrando na prova do OAB, se você colocar alguma tese a mais, não perde nada, mas enfim, não é esse caso, essa aqui a pessoa acertou, verifique-se no caso a atividade da conduta, beleza, conforme o artigo 15, a pessoa copiou do estado de isolamento, disparar a arma de fogo, então o ideal é você colocar, quando o fulano disparar a arma de fogo, quando o agente disparar a arma de fogo, ou acionar a munição, vamos lá, fez a cópia do artigo aqui, está tranquilo, ora em caso, ribeirinhos que residiam a cerca de 15 quilômetros do local, acionaram as autoridades, e Antônio acabou sendo denunciado pelo crime de disparo de arma de fogo em vias públicas, porém, há de ser observado que Antônio disparou com arma de fogo em local não habitado, e que os ribeirinhos estavam a 15 quilômetros do local, não havendo perigo em sua conduta, ó, aqui gente, nota que o aluno ele copiou, e depois ele meio que copiou de novo, na verdade, o que que eu falo, quando eu falo para copiar aqui, é assim, é quando você tem dificuldade para escrever, mas veja que o aluno conseguiu escrever aqui, ele conseguiu explicar que a conduta não foi típica, o que que é uma conduta atípica? A conduta atípica é aquela conduta que não é atípica, é aquela que não está escrita, o que é uma conduta típica? A conduta típica é aquela que você pratica exatamente o que está escrito no artigo, então veja bem, nesse caso aqui, está escrito essas coisas aqui, para o cara responder pelo crime, ele tem que fazer exatamente o que está escrito aqui, e ele não fez o que está escrito aí, não fez o que está escrito aqui, não fez o que está escrito aqui, tá, então por ele não ter feito o que está escrito aqui, a conduta dele é uma conduta atípica, nós temos moral, que é uma coisa boa, e a moral, a moral, que é uma coisa ruim, tá? Então, uma conduta atípica, aquela conduta que não está prevista, que não está prevista no Código Penal ou na Lei Especial. Tá bom? Beleza? Simples e fácil, como tudo em portuguesa. Vamos continuar aqui na leitura. É o aluno que fundamentou. Só estou mostrando que ele colocou duas vezes. Então, para ficar bem claro, olha só, esse parágrafo não precisaria estar aqui, poderia colocar direto isso aqui. Então, portanto, deverá o juiz absorver sumariamente o acusado com base de 397. Aqui está 397. Um lugar está 386, no outro está 397. Aí, não dá, gente. Não dá. Não pode fazer isso, não. Tá bom? Da Lei de Defesa, pessoal. Também não há que se falar em Lei de Defesa, porque Lei de Defesa é repelir injusta agressão provocada por outrem. Se você olhar no Código Penal, outrem não é qualquer coisa. É uma pessoa, tá? Vamos lá no Código Penal, ó. Então, vamos ler o que está escrito no artigo em si, sem preguiça. Olha aqui, vamos lá. Código Penal, aí. Cadê? Cadê Código Penal? Cadê Penal aqui? Ó, entende-se, Lei de Defesa, quem, usando o modelamento dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Na verdade, ó, é... Ah, eu acho que o perigo estava ali, né? Iminente. Estava quase pra acontecer. Não, não estava pra acontecer, né? O cara suspeitou que podia acontecer alguma coisa e a Lei de Defesa é pra você repelir uma injusta agressão. O que é uma coisa injusta? É uma coisa que não é justa. Agora, você vai falar que um animal, né? Irracional ele agride de maneira injusta. Tipo, se um jacaré bate na porta da casa e vai lá atacar o seu do nada, ele vai roubar o seu, o cachorro vai fazer isso. Não. Ele só vai fazer alguma coisa se você cutucar, se você descer o cacete do bichinho. Um gatinho pequenininho, todo simplesinho, se você colocar no canto ele te ataca, mas ele nunca vai atacar o seu do nada. Tá? Então, não tem como a gente levar em consideração a injustiça de um ataque de um animal. Por isso que não tem como se falar em legítima defesa por parte de um animal. Não tem como a gente falar sobre isso, tá bom? Eu não sabia. Tá sabendo agora. Fica tranquilo. Tamo junto. Vamos que vamos. Bom, maravilha. Gente, aí a pessoa fez o pedido de indelaquina, né? Já disposto, requer a unidade da citação, atividade da conduta, beleza, né? Legítima defesa, aqui, beleza. E que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas. Deveria ser assim, né? Tem aqui um rol de testemunhas abaixo arroladas. Então, a forma correta da resposta é essa daqui, pessoal. É bem tranquilo. Não temos dificuldades, tá bom? Eu vou continuar aqui lendo alguns outros casos. Excelente, senhor doutor juiz, dentro, lá lá. Antônio da Silva, dentro de qualificado, lá lá. O ideal é fazer aqui pulando linha, tá? Pra deixar aquele espacinho bonitinho, beleza? É o que fica mais interessante. Colocou um artigo 146 também, né? Beleza. Tá? Mas enfim, 39A, 39A dos fatos. Acho que ficou muito grande os fatos. Não precisa disso aqui. Por quê, Rafael? Porque na hora da prova, você vai ter que acabar copiando de novo. Mas a pessoa colocou os fatos aqui. Tá perfeito, tranquilo. Ela colocou das preliminares aqui, pessoal. Preliminares e depois ela colocou do direito. Não. Na verdade, é o seguinte. Do direito já é tudo. Do direito é o gênero que engloba preliminar, que engloba mérito. Tá? Então, olha só. Veja bem. Ninguém mais que ninguém. Veja bem. Eles são nossos irmãos também. Olha só. Você tem aqui. Do direito. Do direito. Aí dentro deles tem preliminares. Preliminares. E você tem mérito. Tá? O que é mérito? Mérito, pessoal, é teoria do crime. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tá? Isso aqui em apelação, em resposta, acusação. Em tudo quanto é lugar. Mérito é isso aqui. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. É. E também a dosimetria da pena. Dosimetria da pena também. Primeira, segunda e terceira fase dosimetria da pena. Isso aqui também é mérito. Tá? Só que isso aqui é conhecido como subsidiária de mérito. Por quê? Porque o que você para pensar é assim. O que você quer é absorção. Mas se não der absorção, você quer que a pena fique pequena. Esse aí é o ideal. Que a pena fique pequena. Então, essa é a brincadeira. Tá? Então, mérito e subsidiária de mérito. Que é a dosimetria da pena. Tá bom? Agora, preliminar é uma coisa que você ataca antes do mérito. O que é mérito? Mérito é você falar se teve crime ou se não teve crime. Agora, o que é preliminar de mérito? Preliminar é antes disso. Preliminar é você falar se o juízo é o local correto para julgar ou não é o local correto para julgar. Tá? Essa é a brincadeira. Então, tem juízo correto? Tem juízo correto. Tem juízo incorreto? Tem juízo incorreto. Então, a brincadeira é. Uma preliminar é uma coisa que você vai discutir sem comentar sobre a existência de crime ou não. Certo? Isso é uma preliminar de mérito. Por exemplo, problema de citação. Você não está discutindo se teve crime ou não. Você está discutindo se o juiz fez ou não a citação. Por exemplo, a falta de perícia num crime que deixou vestígio. Você não está discutindo se teve crime ou não. Você está discutindo o quê? Não teve uma coisa que é essencial para um crime que deixou vestígio. Tá? Então, a preliminar de mérito é uma coisa que você discute antes de analisar o mérito. Por exemplo, você não foi comunicado da expedição de uma carta precatória. Lembrando que você não precisa ser comunicado do dia que vai ser ouvido a pessoa lá no juízo deprecado. Súmula 273 do STJ. Mas você tem que ser comunicado, sim, da expedição da carta precatória. Então, se isso não acontecer... Não está discutindo se teve crime ou não teve crime. Está discutindo o quê? Está discutindo se houve expedição ou não da carta precatória. Essa é a brincadeira. Tá bom? Beleza? Então, aqui só estou mostrando isso. Que a gente aproveita e já vai enquadrando tudo aqui. Então, só para ficar claro. O direito engloba tudo. O direito é o gênero que engloba a preliminar e engloba mérito. Você não precisa colocar as diferenças na hora da prova. Mas eu acabei de explicar. Não tem dificuldade nisso aqui. Verifique os casos concreto. A unidade por falta de citação. Conforme o artigo 5463 da linha E, a unidade ocorrerá nos seguintes casos. Por falta das fórmulas ou dos seguintes termos. A citação do réu para ver se processar e ser enregatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e defesa. Então, a gente aqui o cara copiou o artigo 5463 da linha E. Beleza. Mas o ideal é você colocar o artigo da citação também. O CPP tem o artigo da citação. Isso aqui está certo, não está errado, mas tem que colocar o artigo da citação. Você tem que ser emissível, procurar a palavra citação e encontrar a citação. Beleza? Tranquilo, gente. Então, conforme o artigo do lá, é isso aqui. Citação. Correrá nos seguintes termos. Enfim. Aí, ora, em caso o juiz recebeu a denúncia, mas não citou o réu pelo fato de a esposa do mesmo ser escrevente na vara em que o processo estava ocorrendo. Portanto, requeram unidade de processo. Beleza. Está aqui. Tem que tentar melhorar a escrita, mas nós estamos começando agora. Beleza? Para ficar bem contextualizado. Porque o examinador, infelizmente, ele tira a pontuação da gente. Então, a gente tem que dar um jeito de conseguir fazer completo o negócio. Verifique-se ainda que a não citação do réu feriu o princípio da ampla defesa. Perfeito. Olha só que legal. A pessoa dividiu em dois tópicos. Perfeito também. Conforme o artigo 5º, 55 da Constituição, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e por acusador, em geral, serão assegurados o contrator de ampla defesa com os meios e recursos alienerentes. Ora, em caso, a decisão do juiz de não pronunciar o réu, na verdade, essa palavra que não está certa, não sei se pronunciar ou não estou conseguindo ler, não comunicar o réu, prejudicou o seu direito certo. Está legal. Essa tese é uma tese a mais. Está aqui. Escreveu de forma diferente, mas é a mesma logística. Agora, vamos lá. Verifique-se no caso concreto o aberractoictus, erro sobre o elemento do tipo acidental. Lembrando aqui que o aberractoictus é você reapontaria, ou seja, você atira numa coisa e você responderia para aquilo que você queria. Então, vamos supor que tivesse atirado para matar o jacaré, ou seja, queria cometer um crime ambiental, só que acabou acertando um ser humano. Então, ele iria responder por crime ambiental, não iria responder por homicídio, certo? Então, olha só. Você atira para matar um jacaré. Você quer cometer um crime ambiental. Se você tiver caçado um javali, não. Caça de javali é uma caça legal. Alguns locais é uma caça legal. Agora, caçar um jacaré não é legal. Então, se você atirar para matar um jacaré, é crime ambiental. Então, só que você atirou para matar um jacaré e errou, acertou um homem, você não vai responder por ter um tribunal no júri. Não vai para o júri, não vai para o crime doloso contra a vida. Não é crime doloso contra a vida atirar e matar um jacaré, certo? Você queria matar o que? Um jacaré. Acertou o jacaré? Não, acertou o homem. E aí? Vai responder pelo quê? Vai responder pelo crime ambiental. E esses casos que estão acontecendo de matar uma pessoa achando que é um javali? Aí é diferente, porque se você quer matar um javali, você não está querendo cometer crime. Então, vai ser erro do tipo essencial, porque você não vai responder por crime algum. Aqui no erro do tipo acidental, você responde por um crime, aquele crime que você quer cometer, tá bom? Você responde pelo crime que você quer cometer, beleza? Então, aqui, pessoal, não seria berrachoictus, porque não acertou uma outra coisa, tá? Conforme o artigo 20, o erro sobre o elemento constitucional do tipo legal, de crime exclui o dolo, mas permite permissão por culpa ser... Outra coisa importante, a pessoa colocou aqui, artigo 20. O artigo 20 é do erro do tipo essencial, tá? Olha só, vamos diferenciar aqui. Vamos ao código penal. Você tem o erro do tipo essencial e o acidental. Ó, o erro do tipo essencial... Na verdade, eu não sei o que eu estou mostrando para você aqui agora. Eu não sei se estou mostrando o código penal ou estou mostrando a lozinha. Ah, estou mostrando aqui a lozinha, né? Olha só, só para você verificar aqui. O erro do tipo essencial, ele tem um artigo, que é a falsa percepção da realidade. Esse aqui é o artigo 20. Esse aqui é o artigo 20 do código penal. E o erro do tipo acidental é esse aqui. Cada um tem um artigo aqui. O aberracto causai não, mas o aberracto ictus tem o artigo 73, certo? O aberracto ictus. O aberracto criminis, artigo 74, tá bom? Então, erro em persona, 20 parágrafo terceiro, tá? Então, vamos lá, vamos ao código penal. Vamos ao código penal. Olha só, vamos lá? Artigo 20 parágrafo terceiro, ó. 20 parágrafo terceiro. Esse é o erro sobre a pessoa, erro impersonal, tá? O CAPT, esse aqui é o erro do tipo. Esse aqui, ó, exclui o dólar, permite culpa. Ou seja, se não tiver prisão culposa, aquela pessoa não responde por nada, tá bom? Vamos lá, a gente vai ver várias vezes isso aqui, pessoal, tá? Vamos ver várias vezes isso aqui, vamos devagar. Fica tranquilo comigo que a gente vai pegando tudo. Ó, erro na execução, erro na pontaria. Quando, por acidente, o erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atingir pessoa diversa, responde como se tivesse praticado crime contra aquela. Esse é o erro na execução, erro na pontaria. Agora, resultado diverso do pretendido. Isso aqui, ó, fora dos casos anteriores, quando, por erro na execução, ou seja, por erro na pontaria, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se previsto como crime culposo, tá? Eu sei que não tá dando pra você pegar isso agora, tá? Eu sei que você não tá conseguindo pegar tudo que eu tô falando, tá? Não tem problema. Fica tranquilo que a gente vai ver isso aqui até enjoar, certo? Muitas e muitas vezes mesmo. Mas você entendeu que erro do tipo essencial é a falsa percepção da realidade, é você transportar droga pensando que era, enfim, sei lá, farinha, tá bom? Olha só, pensa, você tá transportando farinha, ó. Você acha, se você tá transportando droga pensando que é farinha, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, o que é elemento constitutivo do tipo legal? Elemento são palavras escritas que constituem o crime, tá? Então, ó, palavras que formam o crime. Quando você erra sobre as palavras que formam o crime, ou seja, você errou sobre a droga, você achou que era polvilho, que era farinha de polvilho, farinha de trigo, tá? O erro sobre os elementos, sobre as palavras que formam o crime, exclui o dolo. Então, não tem dolo. Só que pode ser punido por culpa, mas não tem previsão legal de tráfico culposo, você não responde pelo tráfico culposo. Você não responde pelo tráfico culposo, beleza? Vamos lá, então. Vamos nos por investidos, né? Olha só. Vamos prosseguindo aqui. Enfim, aqui eu mostrei, então, que não é o erro do tipo. O erro do tipo acidental é uma coisa diferente do erro do tipo essencial. O erro do tipo essencial é você, enfim, ficar com uma pessoa menor de 14 anos pensando que ela tinha mais de 14. É você induzir uma pessoa a cometer um crime com você pensando que ela fosse maior de 18, mas, na verdade, ela era menor de 18, tá? O erro do tipo essencial é você fazer uma coisa, mas não sabia que aquilo que você estava fazendo, né, era da forma como você estava fazendo. Você não acha que é crime, tá? Deixa eu falar de novo devagar. O erro do tipo essencial é quando você não sabe o que está acontecendo em verdade. Talvez você não queira nem cometer crime, tá? Então, você quer ficar com uma pessoa menor de 14 anos, é crime. Agora, se você quer ficar com uma pessoa qualquer e essa pessoa tem menor de 14 anos e você não sabe, então você está errando sobre os elementos, sobre as palavras que constituem o tipo do artigo 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável. Então, por isso que você vai responder ou não vai responder pelo crime desse dispositivo em si. Tá bom? Vamos ter outras oportunidades para falar dessa mesma coisa. Eu já falei, né, vamos falar mais. Verifique-se também a excludente da licitude. Conforme o artigo 23, inciso 1, a linha, inciso 1 do CP, não há crime quando a gente pratica o fato e está em necessidade. Beleza. Ora em caso, Antônio disparou contra o animal para evitar qualquer situação indesejada, pois seu filho estava no barco. Portanto, requer a excludente da licitude. Tá? Tá bom. Beleza, essa tese aqui é uma tese boa. Essa tese é uma tese boa. Verifique-se ainda a absorção sumária do acusado conforme o 397-6 lá. Após o cumprimento do exposto do CQ. Esse aqui verifique-se ainda não, pessoal. Na verdade, assim, cada... Isso aqui é uma absorção sumária, 397. Tá? Isso aqui é uma absorção sumária, 397. Isso aqui não. Isso aqui não é absorção. Isso aqui é pedido de unidade por falta de licitação. Tá? Então, tudo que estiver na teoria do crime é 397. Tá? Se você olhar os 397-CPP, vai estar lá. Excludente de culpabilidade, excludente de licitude, excludente da culpabilidade e extinção da punibilidade também. Tá bom? Aqui a pessoa fez o fechamento dela. Requer o recebimento do processamento da resposta à acusação, unidade do processo, conhecimento do provimento da tese de direito, absorção do acusado, com punimento nos artigos tais. 386 não, tá? 386. É a alegação final ou apelação. E aqui ela fez o fechamento dela. Beleza? Tranquilo? Vamos mais uma, pessoal. Mais uma aqui, leitura. De mais uma pecinha. Mais uma pecinha. Ué, será que eu peguei uma errada? Ah, é porque veio um inglês junto aqui. Veio um inglês junto. A pessoa me mandou um pedaço de inglês. Mas vamos lá. Vamos ver com esta peça. Cadê? Onde estou? Vamos lá. Excelente senhor, doutor juiz, direito? Tô lá. Beleza, tranquilo. Antônio, essa aqui é bem legal que a pessoa já quer ganhar tempo. Tranquilo. O importante é você saber o que você está fazendo. Não pode depois errar na hora da prova. Não fazer o mínimo. Que é fazer a qualificação correta. Tá bom? Então a pessoa colocou aqui dos fatos. Ela acabou escrevendo o fato um pouquinho aqui para treinar um pouco. Mas acabou ficando grande. Enfim, do direito. Verifica-se no caso concreto a anulidade. Mas o ideal é você colocar já para que anulidade, tá? Verifica o caso concreto a anulidade por falta de citação. Conforme o artigo tal, beleza. Ela colocou aqui, mas ficou faltando colocar o artigo 363, né? Que é a fala da citação. Ora, em caso, o juiz recebeu denúncia, mas não citou. Portanto, requer que seja declarada a anulidade do ato. Gente, o importante é que tem que colocar o artigo da citação, tá? Tudo bem que o 564 é um problema. Se você olhar o próprio inciso 3 da linha E, na linha E você vai encontrar... Na linha E você vai encontrar... Na linha E você vai encontrar artigos de baixo que vão tratar a citação. Assim como debaixo da linha B você vai encontrar artigos que tratam, por exemplo, da falta de perícia de um crime que deixou vestígios. Tá bom? Beleza? Bom, a gente tem que colocar a legítima defesa. Já expliquei para vocês que não é legítima defesa. Eu expliquei toda a lógica do porquê não ser legítima defesa. Erro do tipo, conforme o artigo 24, o erro do tipo é excluído o dolo. Olha, em casa, o Antônio estava atirando no jacaré e errou a pontaria, deixando de atingir o animal. Sua intenção era de atingir o animal e não só disparar a arma. Enfim, aqui talvez a pessoa tentou dizer que não era só disparar a arma. Ela passou pela cabeça dela, de certa forma, o princípio da subsidiariedade, mas voltando a falar sobre o princípio da subsidiariedade. Ou seja, você responde para o artigo 15 se não tiver uma outra previsão legal. Se eu quiser matar uma pessoa no meio da rua Amazonas, uma rua movimentada com a cidade de Votoporanga, eu não vou responder pelo disparo de arma de fogo em vias públicas. Por quê? Porque, muito embora eu tenha feito o que está escrito, eu fiz com outra intenção, com outro dolo. Esse é o princípio da subsidiariedade. Então, eu não vou responder por disparo de arma de fogo em vias públicas, mas pelo princípio, mais pelo crime de homicídio. Tá bom? Esse é o princípio da subsidiariedade. Igual quando você, por exemplo, comete um crime de estupro ou um crime de roubo. Você está constrangendo ilegalmente alguém. É um constrangimento legal. Só que você não vai responder por constrangimento legal, mais roubo, mais estupro. Não. Você vai responder só pelo roubo ou só pelo estupro. Tá bem? Então, existem alguns crimes que são subsidiários. Ou seja, você não pune aquela situação porque tem uma outra previsão legal. Então, aqui, quando eu quero atingir para matar o jacaré, a minha intenção é só de matar o jacaré, essa necessidade. Se o juiz não acolher essa necessidade, eu talvez poderia pedir para destracificar, para disparo de arma de fogo em vias públicas. Mas não é o caso porque não está em vias públicas ali. Certo? Não há o que se falar nessa situação aqui. Beleza? Gente, essas são essas descrições. Vamos ver mais uma. Ó, aqui está escrito, né? Verifique-se no caso concreto que Antônio foi denunciado pelo crime de disparo de arma de fogo em vias públicas, conforme o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Gente, isso aqui é um fato, tá? Enfim, eu tenho que mostrar a tese. Poder colocar aqui. Verifique-se a atividade da conduta. Aí está aqui, ó. Preceitua o artigo 15, por exemplo, lá, que dispararam arma de fogo. Então, a pessoa colocou aqui a descrição do artigo. Então, o ideal seria colocar aqui em cima. Verifique-se a atividade da conduta. Conforme o artigo tal, ou preceitua o artigo tal. Ora, em caso, observam-se algumas questões que condicionam a intenção e execução e trazem à baila o Instituto da Atipicidade. Beleza, o cara colocou aqui a atipicidade, tá? Foi mencionada aqui a atipicidade. Beleza, né? Acho que você está vendo aí, né? A atipicidade foi colocada aqui em cima. Só que veja bem, gente. Ele tinha que ter colocado o quanto antes no começo, tá? Nota-se aqui, Antônio. Na companhia de seu filho, estavam pescando em um rio, a proximidade de 15 quilômetros de distância dos ribeirinhos, quando se deparou com o jacaré, que seria um possível risco eminente. Eminente não está errado, tá? O pessoal correto é iminente. Iminente com i, tá? Na iminência de acontecer alguma coisa. Eminente é uma pessoa que está em evidência. Uma pessoa evidência, né? E de evidência, E de eminência. O eminente ministro das relações exteriores, certo? É uma pessoa grande de evidência, tá bom? Então, seria um possível risco eminente à sua integridade e à seu filho. Diante do fato, Antônio, na intenção única e exclusiva de evitar o possível risco, atira na direção jacaré, tá? Em momento algum houve intenção de disparar-me de fogo contra os ribeirinhos ou em direção à via pública, o que, por sua vez, o que, por sua vez, pela ausência de modalidade tentativa para tal crime, consuma-se instituto da atividade somada ao instituto do Estado dessa cidade. Nossa, misturou tudo. Embolou tudo. Ah, não dá pra embolar tudo, gente. Tem que fazer... Ó, mesmo se tivesse tudo certo. São quatro parágrafos para cada tese. Não pode misturar tudo. São quatro parágrafos para cada tese, gente. Não dá pra você misturar tudo. Uma tese é a atividade da conduta. Outra tese é a necessidade. Outra tese é a anunidade por falta de citação, certo? Então, a cada tese é quatro parágrafos. Verifica se a falta de citação, anunidade. Conforme o artigo tal, cópia do artigo. Verifica se... Aí, ora em caso, fica evidente que o juiz não citou porque a mulher não morar é a resposta dele. Portanto, requer anunidade. Verifica se a atividade é a conduta. Conforme o artigo tal, cópia do artigo. Ora, o agente não praticou exatamente o que ele está escrito pois os disparos aconteceram muito distante do localidade dos ribeirinhos. Tá bom? Beleza? Belueza? Tranquilo? É o tranquilo? Nada. Agora, pra pegar mais um aqui, pessoal, que é o último, só que esse aqui eu acho que não vou conseguir ler com vocês porque ele está de ponta cabeça. Deixa eu ver se encontra aqui. É, está de ponta cabeça. A gente não vai conseguir ler. Ah, eu vou ler pelo celular aqui, tá? Eu vou ler pelo celular. A gente não vai conseguir ver. Tudo bem, mas eu vou falar. Vamos lá. Ó. É, a pessoa respondeu, né? Ela colocou lá, anotou algumas coisas e tal. Ela anotou crime impossível. Olha lá. A conduta de Antônio em relação ao disparo de arma de fogo... Ô, cacete. Virou. A conduta de Antônio... Gente, uma coisa importante. Manda pra mim em PDFzinho, organizadinho, retinho, tá? Como se fosse... E manda a peça completa, tá? É, a conduta... Cadê? A conduta de Antônio em relação ao disparo de arma de fogo foi fato atípico ocorrendo o crime impossível. É, não, gente. Não necessariamente é um fato atípico que é um crime impossível, tá? A atipicidade da conduta, ela tem três vertentes. Ela tem o crime impossível, o princípio da insignificância e o erro do tipo. Tá? Então, essas três coisas. Erro do tipo, princípio da insignificância e crime impossível acarretam como consequência jurídica a atipicidade da conduta. O princípio da insignificância, a gente explica outra hora, né? Mas todo mundo já ouviu falar. Crime impossível é quando você tenta matar alguém que já está morta, tá? Ou quando você tenta furtar uma coisa que é tua, né? Você fala, ai, vou pegar aquele celular lá, que da hora. Aí você vai lá e consegue subtrair o teu celular. Só que ele é subtração de coisa própria, móvel. Então, não é crime, tá? É impossível, porque já era teu. Não tem como você subtrair um patrimônio teu, mas é uma conduta atípica, né? Porque não é... Enfim, a tentativa é impossível nesse caso. Então, acho que não dá nem crime impossível aqui. Mas, enfim. Então, bom, três coisas acarretam a atipicidade da conduta. O crime impossível é o princípio da insignificância e o erro do tipo, tá? Então, aqui não há o que se falar, pessoal, em crime impossível, tá bom? Antônio não praticou o crime de disparar de arma de fogo em vias públicas, conforme previsto no Estatuto, pois estava em um passeio... Pois estava em um passeio de barco com seu filho e havia pessoas a cerca de 15 quilômetros local, onde estavam, não tendo a intenção de disparar arma de fogo em direção às pessoas. A denúncia deverá ser rejeitada, conforme o artigo 391, pois o juiz recebeu a denúncia, mas não citou o réu, assim, conforme o artigo 406 ou 306... Não, o 406, pessoal, é do tribunal do júri. Não pode acumular o tribunal do júri com o 396 aqui, tá? O 406 realmente é uma resposta à avisação, mas é do tribunal do júri. Resposta que você é do tribunal do júri. O 396 é dos outros procedimentos, tá? O juiz, ao receber a denúncia, blá, blá, blá. Tá, tudo bem, eu sei que você não sabia que o 406 era do tribunal do júri, pessoal. A gente não teve ela do tribunal do júri ainda. Mas vai marcando as peças, certinho. O que é a resposta à acusação? A resposta à acusação é essa pecinha aqui. A resposta à acusação é essa pecinha aqui. Que pecinha, Rafa? Ó, ela tem o quê? A estrutura dela é assim, né? O endereçamento, a qualificação. Na qualificação você tem o artigo 396 ou 396A. Aí você tem as nulidades do artigo 564, que você pode encontrar. Beleza? Você tem a teoria do crime. E a teoria do crime, ela fica vinculada com o artigo 397 do CPP. E você também pode encontrar problemas do artigo 107 do Código Penal, que é caso de extinção da punibilidade. Tá? Isso aqui é a resposta à acusação. Beleza? Não há o que falar aqui em 386. É isso aqui. Tá? Então 397 é o pedido de absorção. 3896 é a qualificação, a formação. Tá bom? Gente, passa todas as peças para a gente ir corrigindo para vocês não cometer os mesmos erros, tá? Aqui temos erros muito infantis. Ah, mas é o segundo dia. Eu sei, mas já tem gente que já estudou para essa segunda fase. Então não pode começar... Tem erros infantis que não podem ser cometidos. Tá bom? É nóis. Caso eu tenha esquecido de mencionar alguma coisa, pessoal, tá aqui à disposição para você fazer a sua perguntinha. E é isso aí. Qualquer coisa, fé, fada e perguntas, tudo. Beijo no mago. Caso tenha dito alguma coisa que tenha te magoado, não quer dizer que eu não tô nem aí. Tchau.